E nós estamos no centro da cidade que é a capital da música sertaneja no Brasil, Goiânia, a cidade que Marília Mendonça escolheu para viver, para construir família, para fazer sucesso e que agora vai ficar para sempre no coração de cada pessoa que passa por Goiânia, que mora em Goiânia, do estado de Goiás, do Brasil e do mundo, onde a voz da Magnífica passou e vai passar, Marília será inesquecível, mas será que como é que está, né? Como é que estão as pessoas depois desse final de semana nostálgico, saudosista? Bem, isso é o que a gente vai descobrir a partir de agora. O coração continua a mesma coisa doendo, né? Deus me livre, como é que perde uma pessoa daquela agora no alto da carreira dela, né? Ninguém sabe como é que... Deus me livre. Todas as músicas dela, ela fazia para as mulheres, mas fazia um pouco para nós também. No momento, qual é a música dela que o senhor mais gosta? Estrelinha, aquela é a melhor dela. Paulo Paulino? Paulo Paulino, olha para cima, porque eu estou vendo ela em cima, quando tem uma estrela. Olha só, e o amor por Marília Mendonça ultrapassa os oceanos. Dona Kátia está com a filha dela aqui lá em Paris, a Marcela. Marcela, está doendo aí também, Marcela? E é esse sentimento, viu? E é esse sentimento. Por onde a gente passa, as pessoas lembram da alegria da Marília, mas no momento não está dando para ser alegre, né? É isso mesmo. Muito triste, né? Olha a música aí, olha. É a estrelinha que ela virou, né? Essa sofrência também se espalhou pela internet. Muitos fãs fizeram homenagens a Marília Mendonça. O André Monteiro é subtenente da banda de música do Corpo de Bombeiros Militares de Goiás e fez questão de homenagear a princesa sertaneja com a música A Flor e o Beija-Flor no saxofone. Marília também era sucesso entre as crianças. A Maria Luíza, de oito anos, é prova disso. A menina tinha um sonho de conhecer a cantora. Marília Mendonça também virou quadrinhos em uma homenagem de Maurício de Souza. Na imagem, ela canta para o Chico Bento. A cantora goiana também foi homenageada por fãs no estado do Amazonas. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, mãos, aliança e fé Amante, não vai ser amada de verdade 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 Amante, não vai ser amada de verdade